O Zé tá com 6 meses e 3 semanas, né meu amor? O Zé já tá sentadinho, só que eu sempre coloco a almofadinha atrás, porque ele sempre dá um monte de querer cair, sabe? Ele se joga, né? Então ele sempre dá uma jogadinha, se joga pra trás, né bebê? Oi, totô! Oi, nenê lindo! Então ele sempre coloca a almofadinha pra ele, se ele cair, não bater a bebecinha dele. Tô gravando quase todos os dias coisas diferentes. É, eu sempre tô gravando um pouquinho dele, né meu amor? Pra deixar documentado essas fases lindas que não vão voltar jamais. Obrigada, sabe? Obrigada, filha! Dá bye bye aqui. Bye bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha, gente, eu tô fazendo essa rosca meia noite aqui, só que eu tô fazendo a menos... a metade dela, né? Que é 3 copos de leite, 2 copos de açúcar, 1 copo de óleo, 2 colheres de fermento, 1 pitada de sal, 3 ovos, 2 quilos de farinha de trigo. Então é só amassar tudo e deixar ela crescer. E como você tem bebê pequeno, crianças que não dá tempo da gente ficar amassando, sovando a massa, eu tô fazendo ela na... Fecha a porta do banheiro. Eu tô fazendo ela aqui na minha máquina de pão, olha só, vamos ver se vai dar certo a nossa rosca meia noite. Tô deixando ela sovar aqui, sabe? Porque é bem mais prático eu deixar sovar aqui, que aí eu posso ficar brincando com a Sarah e com o José, enquanto ela sova. Depois eu vou deixar ela crescer, aí depois é só enrolar. A Sarah me ajuda a enrolar, fazer a rosquinha. Então depois que estiver pronta eu mostro pra vocês. É amassar, gente. O que eu sou doida? O que tá falando? Olha só como dobrou, dobrou de tamanho a nossa rosca. Olha, gente, isso aqui é o suquinho de ameixa do José. Olha só, né? Tá bonito, né? Tá bonito. Agora a gente vai enroscar, a gente vai enrolar a rosquinha. E deixar ela crescer um pouquinho de novo. Ela tá ajudando a fazer a rosquinha que eu tô fazendo assim. Fiz quatro e ele não saiu da dele ali, olha lá. Tadinho. Pai, deixa eu ver como é que é, Rick. O que eu acho que é que eu me ensinou. Aqui tá firme demais, vai ter que emondar tudo. Olha, Sarah, faz aí, amass aqui, amassar. Deixa eu ver o que é que é isso. É gostoso, Ricardo. Nem me enrolar. É isso aí. Olha, tá ficando, Ricardo. Tá bom, né? Vai febrar, ó. Esse aqui tá bom. Esse aí daí, agora você tem que igualar Não dá o que sai de lá, né? Eu adoro fazer isso com a minha tia quando era pequena O bebezinho já engateia, né? Pela casa toda E olha, eu tô terminando de assar as rosquinhas Deixei umas assando aqui também, ó Só que demora demais, falta uma hora Só que como eu coloquei o timer, não tem como eu destaimar ela Ela só desliga depois que acabar Tô com outras aqui assando As últimas formas, já achei três formas dessas aqui E tô passando roupa, né? Eu passo roupa, eu não tenho a tábua de passar roupa Botinha eu joguei fora, eu passo na macurá Em cima da almofada E eu fiz a calda aqui, ó Com açúcar, né? E aqui tá as rosquinhas Hum, gente! Deu super certo a rosca de meia-noite Ficou uma delícia Eu coloquei coco, só que o Ricardo Ele não gosta de coco, menininho É enjoadinho, sabe? Então eu, meu amor, e a Sarah, nós gostam Então eu coloquei em algumas E outras eu deixei sem Então Olha, esse aqui acabou de sair Tá super quentinho Tá uma delícia Super macia, ó Olha só Tá quente Olha que fofinha Gente, tá gostoso demais Pode Então Depois, se vocês quiserem Eu passo a receita pra vocês, tá? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo aqui A receita dessa Rosquinha que eu fiz É a primeira vez que eu tô fazendo Então eu não gravei pra vocês Mas eu vou deixar ela na descrição do vídeo Quem amassou pra mim foi a máquina do pão Mas você pode amassar também, tá? Então, gente Esse vídeo foi assim Só mostrando Fazendo as rosquinhas, né? E é isso E olha só Tá comendo Gente, meu ficou super macio Olha só Fuá, fuá Não vejo a hora do meu amor chegar pra ele comer Olha, gente Deu uma baciona Rosquinha Ai, eu tô tão feliz Porque é a primeira vez que eu fiz E deu super certo Aí eu acabei de assar Já comi umas 20 A pessoa tá fazendo regime Já comi umas 20 não, né? Mas acho que eu já comi umas 6 Por aí Nossa senhora Mas eu adoro rosquinha Então Espero que o meu amor goste também E Tô feliz Porque foi a primeira vez que eu fiz Então Tô fazendo regime E tô comendo rosquinha Que dá nem pra ter Se andar em nada assim Mas é isso Queria ter feito e fiz E deu super certo Agora eu vou fazer Nenêzinho dormindo Você vai dormir agora? Agora eu vou fazer Agora eu vou fazer Agora eu vou fazer Gostoso Quem é lindão? Quem é lindão? Agora eu vou fazer Nenêzinho dormindo Nenêzinho dormindo Nenêzinho dormindo Põe aqui Tô com a mão Já acabei de passar A roupa Calcinha da Sarinha Bichinho do José O antinho dele Agora eu vou fazer Eles dormindo Porque já é Três e meia Três e meia Três e meia É que como ele tá Almoçando Então eu tô Ele tá dormindo Mais tarde Porque depois Ele fica cheio Nenê meu amor Aí não dá pra dormir Com a barriguinha cheia Não pode ser Como você Você pode ser Sosso Meu Deus do céu Ai não faz Eu de bobo Mamãe Ai que gostoso Esse nenê Ai gostoso demais Então é isso Olha só Minha bacia de rosquinha Eu vou deixar a receita Aí na descrição do vídeo Tá Pra vocês Fazer na casa de vocês E saborear Essa delícia É a primeira vez Que eu fiz E deu super certo Super mega certo Deu super certo Fiquei super feliz Não vejo a hora Do meu amor chegar Pra ele Poder experimentar Essa delícia Então tá gente Bye 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 Que é Tá felizinho É o que ele fica Quando ele tá com soninho Também ele fica assim Vamos dormir? Vai parar Tá, tá, tá Vamos Tá almoçando Tá almoçando Tá papando gostoso Tá Olha o nigirinho gostoso E o José Hoje é a primeira vez Tá com seis meses E três semanas Primeira vez que ele tá no Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, bebezinho Pula, pula Pula, nenenzinho Cadê, cadê Tchau Pula, pula Oi Pula Pula, pula Pula, nenenzinho Pula, pula, Josazinho Pula, pula Coisa mais linda Pula, pula Pula, pula José José Oi Oi Tá gostoso? Então come tudinho Ganhou um pirulito Ganhou um pirulito Olha a carninha Delícia O nigirinho Pega na mãozinha Pra comer José 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 Já cansou de ficar Ele, né? Olha só quem tá no Pula, pula Agora Olha só Tudo, gente Tudo que o José faz Ela tem que fazer Porque agora Ela voltou A ser bebê Novamente Sabe? Tipo assim A papinha do José Sempre Eu dou almoço Ela já almoçou, né? Vocês viram anterior Ela já almoçou Só que a hora que eu vou dar Papinha pro José Eu tenho que fazer A papinha a mais Pra dar pra ela também E o José tava ali No pula, pula Ele teve que sair Pra ela entrar também Então Tudo que o José faz Ela faz também Pula, nenenzinha Pula Deixa a mamãe ver Pula, pula Aí como ela já cansou Né? E eu sempre O José cansou Quando eu tirei ele dali Eu dei o suquinho Pra ele, né? Porque ele precisa De hidratar Aí a Sarinha Também Tá cansadinha Eu vou ter que E a mamãe vai dar Vamos beber suquinho É, igual o Josézinho Tá Vamos pegar, neném Ai, já cansou Ai, meu Deus Ai, agora bebe o suquinho Bebe Ai, tudo que o José faz Ela faz também Tudo que o José faz Ela faz Então, ai É assim, sabe? Tem dois bebês Em casa Olha aqui Uma bola Uma bola Acaba de beber Tudinho que eu te dou Então é isso Eu queria mostrar Pra vocês Aí o Josézinho Tá ali Estou fazendo A papinha dele Fazendo a papinha dele Então é isso Tchau Tchau